A nossa proposta desde o início era pressionar eles em cima, né? A gente estava jogando em casa, então a gente tinha que pressionar lá em cima. A gente foi feliz, fez 2x0 já no primeiro tempo e conseguimos administrar a partida no restante. A gente devia ter aproveitado melhor as chances de gol, né? A gente teve bastante chance, sabemos que é um campeonato de tiro curto e não podemos desperdiçar essas chances, mas vamos trabalhar durante a semana e melhorar o aspecto da finalização. Não, acho que fui bem, mas sempre dá para melhorar, né? A gente sempre quer mais e vamos em busca do título. Durante a partida e para que não se repita os erros no próximo jogo, lá contra o Campo Mourão, e tentar impor o que está sendo treinado durante a semana para fazer uma boa partida lá. Criar forças e buscar, não pode abaixar a cabeça e mediante os resultados que não estão vindo, mas creio que com trabalho e dedicação a gente vai começar a embalar e engrenar aqui na competição.